Rádio Jovem Pan E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade Ótimo trabalho de pivô do Allan Kardec Esperando a chegada Na medida do Paulo Henrique Canso Que chegou sem marcação Antes da meia lua Bateu com a categoria que ele tem E ao Rogério Senna E ao Rogério Senna Ficou apenas... Então... E... E...